Música Todos os outros ramos científicos, lógicos, filosóficos, todas as religiões tem como pedra principal ou tem como senhor, todos tem como mentor, homens, seres mortais, viveram, morreram, passaram, a Bíblia não ela tem como mentor, aquele que vive pelos séculos dos séculos, o autor da Bíblia é vivo até hoje a história não achou registro, nem um fio de cabelo de Jesus foi encontrado, nem uma unha, nem um osso mortal três dias ele deu para a morte o gostinho, no terceiro a pedra rolou e de uma forma transcendental sobre-humana, sobrenatural, aquele homem, aquele ser ressurgiu dos mortos, ele a si próprio ressuscitou, ele ressuscitou dos mortos e a Bíblia diz que ele vive pelos séculos dos séculos dos séculos de eternidade em eternidade para sempre, somente sempre, esse é o Deus do cristianismo o homem que escreveu isso aqui, eu queria chamar Thomas Edison, eu queria chamar o da lei da gravidade Isaac Newton, eu queria ver como que eles classificariam, Jesus um dia foi passear em cima das águas andando em cima das águas, o autor dessa Bíblia caminha sobre águas, o autor dessa Bíblia multiplica do nada a matéria três peixes e cinco pães alimentaram 15 mil pessoas eu quero ver se Mao Tse Tung fez isso, a Lato e a Comeine fez isso, eu quero saber se Mussolini, Lene, Stalin Marx fizeram isso, João Paulo II, Bento XVI fizeram isso, eu quero ver se Albert Einstein, Luiz Pasteur fez isso não, ele é sobre-humano, ele é Deus, o cristianismo não é mais um conto da história, o cristianismo é toda a história o cristianismo é tudo o que se pode ter, não existe um, dois, três caminhos, só existe um caminho, Jesus Cristo a ressurreição de Lázaro, Jesus já cheira mal, já cheira mal nos reporta que Lázaro estava em estado de decomposição Lázaro estava em estado de putrefação, bichos já haviam comido, inchaço, perda da vitalidade de todos os órgãos Jesus estava em decomposição, o milagre de Lázaro não foi só a ressurreição, restauração da pele, do tecido muscular vértebras, ossos, corrente sanguínea, foi um milagre espetacular, Jesus teve que recompor toda a estrutura física de Lázaro batimento cardíaco, neurônios, teve que dar melanina, teve que trazer tudo a ele quando ele diz, Lázaro, vem para fora, Lázaro se recompõe, em voltas lençóis, sai caminhando mais vivo do que antes, quando tinha morrido, esse é o Jesus dessa Bíblia eu sou a verdade, única, absoluta, exclusiva, a minha palavra escrita, a minha trajetória terrena mostrarão a toda a terra o que é a verdade, ele próprio é a verdade, ele é a verdade absoluta sobre tudo, a verdade sobre morte, Jesus sobre vida, Jesus sobre pecado, Jesus sobre inferno, Jesus a verdade sobre ciência sobre qualquer coisa, ele é a verdade Buda, Maomé, Confúcio, Harecrista, vamos colocar Pilatos, Madre Teresa, Bento XVI, Sócrates, Aristóteles, coloca São Pedro, Santa Maria coloca Pasteur, Red, coloca Descartes, coloca Freud, Lacan, Einstein, coloca Lenin, Stalin, Marx, Mussolini, coloca os reis, os filósofos, os deuses coloca Martuque, Astarte, coloca Saraó, coloca Linhode, coloca César, coloca Alexandre o Grande, Carlos Magno, coloca coloca eles, viveram 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6 anos, um dia, uma morte, e um seis fol, há milênios, séculos, estão mortos para sempre Jesus passou pelo teste da morte, a morte veio, numa sexta-feira, quando o soldado fura o corpo, quando ele diz está consumado, nas tuas mãos, entrega o meu espírito, morre, igual também, sexta-feira, sábado, morto, domingo eu já diria, o que procura, entre os mortos, aquele que vive, não está mais aí, o teu Jesus, ele ressuscitou dos mortos, e vive para sempre, glória a Deus, glória a Deus Se inscreva no canal 6G Oficial E ative as notificações